Pessoal, vamos falar sobre o Russiagate, os desenvolvimentos da investigação lá nos Estados Unidos, que estão pegando todo mundo, hein? Parece que agora identificaram que os democratas, basicamente o pessoal da Hillary Clinton, infiltrou servidores dentro da Trump Tower para forjar provas para tentar ligar Trump aos russos. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tutatux, Alex Mota e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, vocês lembram dessa história quando Trump ganhou a eleição de 2016? Foi algo muito inesperado, foi algo que ninguém esperava lá nos Estados Unidos? Os democratas estavam certos que Hillary iria ganhar? Vocês lembram disso, né? As pesquisas davam 98% de chance de Hillary ganhar? Um negócio assustador, né? No final das contas, o Trump ganhou. E o que aconteceu em seguida foi que começaram a levantar que ele teria ganho por conta dos russos e não sei o que lá, porque os russos fizeram uma campanha a ajudar o Trump a ganhar e ele só ganhou por causa disso. Então o mandato dele era ilegítimo, tinha que tirar ele de lá e não sei o que lá. Enfim, esse pessoal que acusa o pessoal republicano de ser teoria da conspiração, de ser teorista da conspiração, de acreditar em teoria da conspiração, tem as teorias deles também, que também são malucas igualmente. Chegaram a falar na época que Trump teria sido, seria um agente russo, era um asset russo, não sei o que lá. Pô, para com isso, pelo amor de Deus, todo mundo conhece o Trump. Enfim, no final das contas, fizeram uma grande investigação sobre o Trump, colocaram um procurador especial, um investigador especial, o Robert Miller, que foi responsável e fez um monte de coisa, investigou daqui, investigou dali. Aí de vez em quando eles traziam algumas notícias bombásticas, de que tinha não sei o que lá, ligação disso, tinha informação disso e coisa e tal, e o pessoal democrata, todo mundo, nossa, tem que tirar o Trump, tá na cara que ele é russo, que é um infiltrado russo e coisa e tal, foi colocado pelos russos e sei o que lá. Só que chegou no final, dois anos depois, quando terminou o prazo do processo lá do Robert Miller, para ele apresentar os resultados, ele disse que bem, não tinha nada. Ele falou um monte de coisa lá, botou um monte de coisa no relatório, mas nada de concreto, a ponto que o procurador-geral lá dos Estados Unidos falou, olha só, aqui não tem nada, tem um monte de inferências, um monte de notícia de jornal, mas não tem crime nenhum, não tem nada. E a coisa ficou por isso mesmo, ou pelo menos era assim que os democratas queriam, ou seja, eles usaram como uma forma de atacar o presidente e no final não acharam nada, acabou a história. Mas você sabe, até hoje tem democrata que acredita que esse negócio de Trump ter sido eleito pela Rússia existe. É aquela história que eu falo para vocês, é tantas vezes repetindo a mesma mentira, que tem gente que até hoje acredita esses troços, é impressionante realmente. Mas enfim, quando acabou isso, os republicanos contra-atacaram, eles fizeram, instituíram uma outra comissão especial comandada por esse cara aqui, pelo John Agee Durham, que está fazendo a investigação agora de como foi criada essa farsa da ligação do Trump com a Rússia. Porque claramente foi uma farsa, quando você foi ver no final o relatório do cara, não tinha nada. No entanto, eles ficaram anos e anos, meses e meses, foram dois anos no total, falando esse negócio de Trump, de Rússia Collusion e não sei o que lá. Na verdade foi mais do que dois anos, dois anos foi o que durou a comissão. Foi uns quatro anos. Durante todo o governo Trump foi isso, falando que o Trump tinha ligação com a Rússia, e até hoje tem gente falando isso lá ainda. Enfim, então, como é que chegou a isso? Como é que esse pessoal fez essa coisa toda? O que foi gerado nisso daí? E aí ele começou a investigar esse aspecto, ou seja, não a questão da ligação do Trump com a Rússia, mas simplesmente como que foi criada essa narrativa toda. E achou algumas coisas impressionantes. A gente já tinha falado sobre isso, que a principal testemunha no relatório original, naquela investigação inicial, era um cara da CIA que depois se descobriu, foi contratado pelos Clinton para se fazer passar por um espião russo. Na verdade não. Era um cara, que era um contato de um cara na CIA que se dizia espião russo, mas que na verdade foi contratado pelos Clinton. Então, isso foi a principal testemunha. O nome dele não aparecia no relatório inicial, porque era uma fonte secreta e coisa e tal, era uma testemunha secreta. Depois descobriu-se que o cara foi contratado pelos Clinton. Olha o absurdo. E agora, mais essa, né? Descobriu que através dessa mesma empresa que contratou o cara, eles contrataram um técnico, eles chamaram de técnico executivo 1, que foi usado para infiltrar dentro da Trump Tower e coisa e tal, alterar registros de DNS e coisa e tal, para o quê? Para criar evidências de ligação com os russos, ou seja, criar provas falsas, plantar provas falsas ali, né? Aqui, está falando para entrar... Não dá para saber se vocês estão querendo dizer que o cara entrou dentro fisicamente da Trump Tower, né? Está falando de infiltrar aqui, o cara se fez passar por isso? Entrou como um empregado da Trump Tower e ele fez isso? Ou foi um hacker totalmente de fora? Não dá muito para saber. Mas o importante é que ele fez várias alterações aqui em servidores e coisa e tal, que foram usadas depois naquele relatório para acusar o Trump de colunio com a Rússia. Por exemplo, tem uma história de um celular secreto russo que teria sido usado nos arredores da Trump Tower e não sei o que lá, que foi identificado por um IP e coisa e tal, e agora você sabe que esse cara plantou isso tudo lá. Nunca teve isso. Gerou manchete na época, gerou uma notícia, gerou manchete de jornal e coisa e tal. Não, olha só, é uma investigação de um celular russo super secreto que estava rondando a Trump Tower e coisa e tal. Olha o nível da coisa. Foi tudo plantado pelos democratas. Impressionante isso, realmente. Eu fico me perguntando se Bolsonaro não deveria fazer isso aqui também, fazer uma CPI da Covid agora para fazer o desconto em cima dos caras da CPI da Covid, para levantar as besteiras que foram feitas na primeira CPI da Covid. Acho que está mais do que na hora de fazer uma CPI da CPI da Covid. Mas, enfim, o ponto aqui é isso. Olha o grau absurdo que chegou a coisa. E não é só aqui, é Fox News falando isso, mas também o Washington Post está colocando também a investigação do Duham, que chegou realmente a coisas absurdas nessa história. E tudo indica que foi tudo mesmo montado pelo Partido Democrata, pelo comitê da Hillary Clinton. Detalhe, foi montado a partir de 2014. Lembra? A eleição de Trump foi em 2016. Então, eles já agiram desde 2014 para associar Trump com agentes russos, com coisas russas. Por quê? Isso deveria ser um mote de campanha, e de fato ela usou isso na campanha também. E, como não conseguiu ganhar, acabou usando para criticar o cara ao longo do mandato dele. Pois é, meu amigo, jogo de poder é jogo de poder. Governo é igual máfia. É a mesma coisa que máfia, não tem diferença nenhuma. Aliás, aqui no YouTube tem um canal de um cara que já foi mafioso e conta as histórias da máfia e coisa e tal. E um dos vídeos que ele lançou recentemente é exatamente isso, olha só. O governo é exatamente igual a uma máfia. Novidade zero. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.